Música Reconhecidas como especialidade médica, as agulhas são utilizadas no tratamento de doenças que vão de dores localizadas à hipertensão. E os usuários do Sistema Único de Saúde podem ter acesso a sessões de acupuntura de graça. No ano passado foram realizados mais de 850 mil atendimentos pelo SUS. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música A acupuntura é um tratamento baseado na neurociência em que nós utilizamos o estímulo de zonas neuroreativas localizadas próximo às estruturas musculares, tendões, ossos. Na verdade você aborda a zona neuroreativa e que nós sabemos que são áreas que têm uma conectividade muito grande com a medula e o cérebro do paciente. Música Através do estímulo dessas áreas nós conseguimos uma produção química ou neuroquímica que vai beneficiar o paciente produzindo uma analgesia, um relaxamento muscular e um efeito anti-inflamatório muito potente no organismo. A maioria dos pacientes que nos procuram são pacientes que têm o sintoma dor. E a dor, ela altera muito a qualidade de vida do ser humano. Então nós nos focamos primeiro para aliviar a dor e depois para tratar as desarmonias que vêm junto com esse sintoma doloroso. E foi para acabar com a dor provocada por um tumor benigno na cabeça que Maria foi encaminhada pelo neurologista às sessões de acupuntura. O tratamento já dura dois anos e ela não toma mais remédio para as dores. Depois que eu vim para a acupuntura, melhorou 100% as dores. Música Tiago chegou ao hospital de cadeira de rodas por causa das fortes dores provocadas por uma hérnia de disco. Com seis sessões, já se sente bem. Já estou praticamente 100%, já consigo andar, já posso andar bastante. Só a acupuntura teve resultado mesmo comigo. Música Para melhorar a qualidade de vida de pessoas como Maria e Tiago e garantir acesso de graça da população a práticas alternativas, o Ministério da Saúde criou há sete anos a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Com essa política, o acesso da população ao tratamento pela acupuntura na rede pública de saúde cresceu nos últimos anos. Música Hoje no país, mais de 4.100 estabelecimentos de saúde oferecem os serviços de graça. Só no ano passado, quase 2 milhões de reais foram investidos para garantir os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Em 1988, com a Constituição de Outubro, com a criação do Sistema Único de Saúde, a acupuntura já tinha sido criado, seu mecanismo de implantação em março de 1988. Nós estamos, então, como especialistas em acupuntura nos atendimentos médicos há 25 anos. No Distrito Federal, por exemplo, são cerca de 30 mil atendimentos por mês, 6 mil deles no hospital de base. Como é que uma pessoa faz para ter acesso aqui à acupuntura pelo Sistema? Nós não atendemos à busca espontânea. Então, como em outras especialidades médicas, pelo seu nível de complexidade, o paciente é encaminhado pelo médico assistente, o médico que já está atendendo aquele paciente, que reconhece uma situação em que há um provável benefício da acupuntura, e ele redige, então, um pequeno relatório solicitando o parecer do médico acupunturiatra. O médico acupunturiatra acolhe aquele pedido de parecer e responde se é possível, se tem uma boa resposta, e tendo uma boa resposta, o paciente é acolhido e é feito o tratamento. Muitas vezes os pacientes até querem se tratar por acupuntura, às vezes não tem nem indicação, mas ele ouviu falar, às vezes são situações que é necessário um outro tipo de abordagem, e às vezes é uma abordagem assim do próprio, o paciente tem que ser também responsável pela sua própria vida, às vezes são questões assim de fazer exercício, adequar sua postura, fazer alongamento, coisas assim relacionadas ao sistema locomotor. E a acupuntura, ela não é uma coisa assim que vai resolver todos os problemas, mas às vezes a fantasia das pessoas vai por esse lado, então, pelo contrário, a aceitação é muito boa, nós temos, às vezes, um excesso de demanda, e se te fosse por uma busca espontânea, seria até impossível a gente conseguir fazer o atendimento. Música 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 Música